Música Não perca fé Não perca fé Não perca fé É um momento ímpar na minha vida Todos os meus amigos do Nuance Deus está com a gente Não perca fé Eu ando por aí, pelo Brasil, né? Eu sou um adepto do samba, sou um guerreiro do samba, né? E eu não pensei que chegando aqui em Pelotas eu fosse ver tanta receptividade pro samba, né? Como é que as pessoas gostam de samba? Como é que as pessoas gostam de você? E como é que o trabalho de vocês é legal, é competente? Parabéns! Não perca fé Estou aqui emocionado com esse momento e em especial com o trabalho que o Fábio Nuance faz é um trabalho autoral de primeira qualidade e o nenhum de nós gosta de apoiar de alguma maneira se irmanar com essa qualidade e ainda mais fazendo o que ele está fazendo hoje está todo mundo aqui de parabéns é um motivo de orgulho pra cidade de Pelotas que está acontecendo aqui hoje Eu quero lembrar a todos que a gente está gravando aqui um DVD de arte Esse samba que o Fábio está fazendo é arte Esses artistas que vieram aqui do Rio, de Porto Alegre, de todo o Brasil vieram fazer arte pra Pelotas Vamos fazer parte disso hoje Isso é histórico Não poderia deixar de agradecer E dizer que isso que o Fábio Saraiva e o Grupo Nuance está fazendo é um marco de partida pro novo samba que Pelotas tem que ter Muito obrigado pela honra Não perca fé Com vocês Fábio Saraiva e Luança O ponto de partida pra participar da gravação é a qualidade do trabalho que é uma coisa que te inspira sendo samba, sendo qual for o tipo de estilo musical Por nenhum assim, a questão não é o estilo A questão é a música ser boa, a música ser legal e ser sincera Esse DVD do Fábio é autoral A maior parte das composições são dele O pilar de sustentação de um trabalho, da música é a boa qualidade da música E como eu acho que o trabalho do Fábio tem isso É um trabalho extremamente bem feito bem realizado, bem composto Onde a gente enxerga um trabalho de anos colocado ali naquele DVD ali nesse trabalho, junto com os músicos Isso tudo transparece, transborda de uma maneira que eu acho que quem tomar contato com esse trabalho vai se contaminar de bons fluidos bons sentimentos e coisas legais em relação a ele Se é verdade que o amor faz a gente endoidecer Eu te juro, minha flor, doido e de morrer Já perdi a calma, soluça a minha alma E o coração, esse eu não sinto mais bater Seguinte, eu tenho uma satisfação de anunciar pra vocês que o padrinho da nossa banda é esse monstro sagrado da música popular brasileira essa fera um dos maiores compositores que eu conheço ninguém mais, ninguém menos que Serginho Miriti Vamos bater palmas pro homem Deus é muito bom Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o tempo parou E a água baixou Outro soma Do seu Miriti Se liga só Oi, ia, 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 ia Minha preta não sabe o que eu sei O que vi O que vi nos lugares onde andei Quando eu contar, ia, ia Você vai se pássaro Quando eu contar, ia, ia Você vai se pássaro A minha linda ia, ia, ia Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu O que ele viaja deu Vamos ensaiar aqui, ó Deixa a vida me levar 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 Vida leva eu Tô feliz e agradeço por cantar com meu amigo Saraiva Tô feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Aquele olhar Aquele olhar Aquele olhar Que eu vou mostrar lá no salão Lá no salão Eu sei que ressentir não é em vão Um tipo de amor que é sem saída Sem saída Esqueça ele, eu sei que vai doer Pois é normal Mas isso é passageiro e tão banal Comparado ao amor Pra toda a vida Há muita gente se metendo nessa relação Muita fofoca, muita intriga, muita opinião Que tal amor? Vamos sair pra conversar Tudo vai passar Que papo é esse que me viram contra alguém? Eu já notei que esse papo sempre tem Não cai a letra É alguém que quer tomar o seu lugar Paixão Louco, 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 coração Chega de aventuras Louco, 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 coração Chega de loucuras Do amor Do amor Louco, 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 coração Então tá, posso falar? Bom, Fábio, desejo muito sucesso pro seu trabalho Pro seu DVD, pro grupo todo Que todos possam trilhar um caminho maravilhoso aí Muito sucesso, muita alegria Muita felicidade Toca muito bem, cavaquinho, canta bem E desejo pra você todo sucesso Na vida tem sempre um amanhã Na vida há sempre um novo viver Boa sorte e vai em frente Que você tem muito talento Você tem swing E você é um cara muito de edifina O talento canta bem E merece todo o seu Eu acho que tem muita gente que tem gravadora Toca na rádio Consegue uma exposição enorme E pra mim não tem um trabalho de qualidade Acho que o Fábio tem um trabalho de muita qualidade E ele vai começar a colocar esse trabalho nos lugares certos Vai começar a dar resultado sozinho Porque isso que faz a diferença na música É um time de peso que vai fazer um grande DVD de samba pra Pelotas E pro Brasil O mal-olhado dessa vida Passe bem longe e vá para o fundo do mar Pra toda dor tem sempre uma saída A sorte ajuda aquele que o bem semear Não perca a fé Você não está sozinho Não perca a fé Não desistar de lutar Não perca a fé Possiga no seu caminho Prestiga o seu destino Que ele vai te ajudar Vem no anzá Não perca a fé Você não está sozinho Não perca a fé Prossiga no seu caminho Prossiga o seu destino Que ele vai te ajudar Não perca a fé Não perca a fé